Every single day, I'm gonna make something great, that's my way, every single day Ah, eu tô muito ansiosa, eu vou fazer o que? Eu vou no Instagram, eu vou lá no Instagram, fica rolando a tela do feed, né? E o que que acaba acontecendo quando a pessoa tá muito ansiosa, ela entra, né? Ela vai pra rede social pra se distrair, ou ela vai assistir um filme pra se distrair, ou ela vai assistir uma série pra se distrair Ela fica ainda mais desconectada dessas funções sensoriais, ainda mais desconectada do corpo dela Porque ela tá se distraindo, né? Então, isso vai deixando ainda mais propício pra que ela tenha um movimento de comer emocional Então, comer emocional, não é à toa que as pessoas se queixam tanto da ansiedade no comer emocional, gente Porque a ansiedade, ela é uma danadinha quando se fala do comer emocional Porque quando a pessoa tá nesse estado, ela tá incapaz de perceber e de lidar com as funções sensoriais dela, os estados sensoriais E ela ainda tem um padrão de desconectar, de ir na direção de outras coisas que vão desconectar mais ainda ela Ela vai ficando cada vez mais com a sensação de descontrole É muito comum as pessoas que têm comer emocional relatarem pra mim assim Doutora Pri, eu sinto um descontrole E esse descontrole que aparece aí, ele é um descontrole que vem, com toda certeza Ele vem de toda essa dinâmica, de todo esse estado emocional que tá aí E a sensação de descontrole, ela gera muita culpa, ela gera muita frustração Ela gera um monte, um monte, um monte, um monte de coisa O chocolate geralmente não é o culpado, né Eu falo isso pras pessoas, geralmente a comida é o que as pessoas acham que precisam evitar Mas a comida não é a culpada quando a gente tem um comer emocional O que acaba acontecendo é que você tem um estado emocional Que você não consegue lidar com ele sem utilizar o chocolate, no caso, né E quando a gente toma consciência, já é boa parte do caminho, sabe Então, você já tem consciência disso? Show de bola, né Já é uma parte do caminho O segundo ponto, que é o que eu quero trazer alguns exemplos aqui pra vocês É aprender a lidar e sustentar essas emoções que estão aí na base, né Entender é legal, é importante, mas não é suficiente, né Eu digo sempre, né, saber não é suficiente Eu tenho um monte de pessoas que buscam tratamento comigo Que elas chegam sabendo tudo, né Elas entendem, elas sabem o ciclo restritivo, elas já leram o livro Por isso que eu não fico recomendando o livro aqui pra vocês, gente Porque não adianta saber, né Tem gente que é muito cabeção, quer ficar só entendendo as coisas Não resolve, né Porque o saber não é suficiente Se fosse assim, né, não tinha nenhum psicólogo com problema emocional Vocês não acham? E tem, tem a beça Então, o que acaba acontecendo? As pessoas vão entender Mas só entender não é suficiente pra você conseguir lidar com esses estados emocionais Com essas dinâmicas ruins na direção da comida Eu vou te dar Eu to virt웠i Eu vou te dar